DJ Zulu, MC G15, Anitta, eu brotei no baile da Colômbia pra te conhecer Comecei a dançar sem vergonha pra você se envolver Você não esperava por isso, te falei que isso aqui era o bicho Quando toca isso aqui é o perigo, não tem coisa melhor que isso Eu não vou embora, eu não vou embora, baile da Colômbia virou minha casa agora Eu não vou embora, eu não vou embora, baile da Colômbia virou minha casa agora Eu não vou embora, eu não vou embora, baile da Colômbia virou minha casa agora